O acidente ocorreu em um trecho da BR-116, que corta Iapim. O automóvel com placa de manho azul pegou fogo após a batida e o motorista teve o corpo carbonizado. O soldado Pedro Bessa, do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, fez parte da equipe que atendeu a ocorrência. Por volta de 5h30 da manhã, a gente recebeu um chamado a princípio de colisão entre um automóvel e um caminhão. Chegando ao local, a gente viu que era um Fiat Uno e estava em chamas. Primeiro foi feito o combate das chamas, foi completamente debelado e foi constatado que tinha uma vítima completamente carbonizada dentro do veículo. A princípio, ela não estava presa e a gente precisava aguardar a chegada da perícia, da Polícia Civil, e a PRF já estava no local fazendo o isolamento da área. E a gente deixou a cargo da PRF, visto que lá não precisava mais do atendimento do Corpo de Bombeiros. Ela estava completamente carbonizada, não foi possível identificar esse tipo de informação lá no local. Até o encerramento desta edição, não havia ainda informações sobre a identidade do motorista. O condutor do caminhão envolvido na batida, que transportava mercadorias para a Seasa de São Paulo, nada sofreu. Ele deu a sua versão para o acidente, contando que o Fiat Uno veio em sua direção na contramão. Então, vamos lá.